Antes mesmo de nascer O médico disse pra minha mãe Que eu iria morrer Passei por enfermidade, mas sobrevivi O escape de Deus está sobre mim Escute! Armaram armadilhas para me matar Ferramenta preparada não vai prosperar Pagaram balaão pra me amaldiçoar Mas o que Deus abençoou, a maldição não pega Não pega, não pega, não pega, não pega O que Deus abençoou, a maldição não pega Não pega, não pega, não pega, não pega O que Deus abençoou, a maldição não pega Eu tive doente, mas eu escapei A casa caiu, mas eu sobrevivi Falaram mal de mim, mas eu estou aqui Estou viva, estou viva, eu estou aqui Me jogaram na fornalha, eu escapei de lá Eu escapei de lá, eu escapei de lá Também na cova dos leões eu tive que passar Coitado do leão, teve que jejuar Me mandaram um Golias pra me afrontar Tive que passar no rio para pegar Cinco pedras para guerrear Lancei a pedra e o gigante, meu Deus fez tombar Meu Deus vai tombar, meu Deus vai tombar O gigante que te afronta, meu Deus vai tombar Meu Deus vai tombar, meu Deus vai tombar O gigante que te afronta, meu Deus vai tombar Se prepare pra ver a queda, meu gigante Deus tem vitória e tem escape pra tua vida aqui hoje Se você crer, levante a tua mão aí, receba Amaram armadilhas para me matar Ferramenta preparada não vai prosperar Pagaram balaão pra me amaldiçoar Mas o que Deus abençoou a maldição não pega Se pagar a feiticeira pra maldiçoar Toda maldição em benção meu Deus tornará A tua casa, a tua vida, protege desta O que Deus abençoou o mal não vai pegar Não, 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 não pega O que Deus abençoou a maldição não pega Não pega, não pega, não pega, não pega O que Deus abençoou a maldição não pega A casa caiu, mas eu escapei O vento soprou, mas eu sobrevivi Falaram mal de mim, mas eu estou aqui Estou vivo, estou viva, eu estou aqui Me jogaram na fornalha para me matar Até na cova dos leões eu tive que passar Me mandaram um Golias pra me afrontar Tive que passar no rio para pegar Cinco pernas para guerrear Lancei a pedra e o gigante, meu Deus fez tombar Meu Deus vai tombar, meu Deus vai tombar O gigante que te afronta, meu Deus vai tombar Meu Deus vai cortar, meu Deus vai cortar A cabeça de Golias, meu Deus vai cortar Meu Deus vai entregar, sua vitória Sua vitória, sua vitória Pelos olhos da fé eu fui cair O gigante Golias perante Davi Pelos olhos da fé eu fui cair O gigante Golias perante Davi Já caiu! Já caiu! Tchau!